Olá pessoal, estão me escutando? Dá um ok aí se o pessoal estiver escutando aí, para a gente começar o nosso build live. O pessoal vai entrando aí. Estão me escutando? Aqui é realmente, Caetano, a gente vai e aos pouquinhos a gente vai ajeitando. Aê, beleza, cara. É isso aí. Como é que vocês estão? Frustrados, né? Boa noite a todos. Deus abençoe a vida de vocês. Mostra uns gabinetes bons aí. O GSM teve um aí no vídeo, cara, que eu até comprei ele. Foi esse aqui, ó. Vamos ver se eu acho que gabinete... Da Shopping Info. Esse Neologic aqui, cara. Bom pacas, hein? Olha só o bichão. Comprei, tá? O Guil comprou. Pesquisei essa empresa aqui, ela até é séria. Ela tem os seus problemas com o motor da empresa, mas parece que ela é séria. Tá vendo? Muito bonito esse gabinete. Eu acho que valeu a pena com três puller RGB. Essas três RGBs aqui frontais, né? Muito bonito. Tá vendo? O gabinete moderno. Eu comprei. Dá pra chegar aí. As entradas de ar aqui na lateral, né? Porque senão o cooler não ia puxar, né? Legal, cara. Eu quero só ver quando chegar. Mas parece que o bichão, ele é bonito, né, cara? Tá aí. R$300,00 à vista. R$330,00 em dez vezes. Eu achei o preço legal por ser Fan RGB. Um preço bom, né? Não é um preço ruim, não. Não faço a boletar na Kabum. Gostante o bote, Guilherme. É, cara, não é pica, né, velho? É foda, né, André? É... não é fácil, não. Vou te falar, viu? Pensando se pago o boleto. Dá R$270,00 por R$3.000,00. Se você tiver o dinheiro, paga, cara. Aqui é um excelente preço. Tá? É um excelente preço. O Guilherme tá rico, cara. Que isso, André? Ou nada, cara. Guilherme é cheio de conta pra pagar, filho. Três filhos, não é fácil, não. Tem que correr atrás, fazer aquele corre do leitinho das crianças. Fio, consegue ajudar com um processador com a caminha e memória por R$2.500,00 no cartão? É, Felipe, não é fácil, não, cara. Memória e processador você pode comprar no Ali, cara. Aí dá. No Brasil não tem jeito. Você viu como é que tá a Black ruim, né, cara? A Black tá foda, né, cara? A Black tá uma maravilha. Vocês tudo viram aí? A gente se ferrou. A maioria não conseguiu pegar nada. É. 2.600 é uma boa? Sim, Thiago. O 2.600 não é um processador ruim, não, gente. É um bom processador. Mas, em alguns games, ele sofre pra entregar 60 frames, principalmente os da Ubisoft. Mas ele roda, praticamente, a maioria dos games, ele roda bem. A Ubisoft também, cara, não é assim... Não se preocupar com o Ubisoft, não, porque nunca foi referência de otimização, não, né, cara? Se não tiver um jogo mal feito da Ubisoft, não é a Ubisoft. Porra, tudo quanto é lançamento da Ubisoft, os hardwares da atualidade sempre apanhavam. Sempre foi assim. É foda, né, cara? R$16,50 super aonde mais barato. Eu não sei, cara. Acho que não é na terabyte, né? Fala nisso, pessoal. O tiozão... O tiozão voltou, né, cara? O tiozão aí, ó. A black do tiozão. Vamos fazer o esquenta black do tiozão? Vamos clicar aqui pra vocês verem os preços incríveis da terabyte. Vocês vão se surpreender. Você tem que ver. Só tem preço bom aí pra você ver, ó. Começou a faltar aqui, ó. R$66, R$227. É... Já tava esse preço, né? Um pouquinho só mais caro, né, cara? Aí pra você ver. Aí, ó. Ah, que maravilha, né? Ó, cara, essa High Vision aqui, R$3000 MHz, tem dois meses que tá esse preço aqui. Ah, esse gabinete aqui também, ó. Eu tenho um tempão que tá nesse preço. Olha lá. Com uma fã. Só uma fã. R$320,00. Eu não achei legal, não. Por isso que eu nem divulguei muito, não. Ó, R$3000 MHz, R$234.00. Ele caiu, né? Essa memória aqui, se eu não me engano, tava R$250,00, né? Essa R$3200,00 aqui, tava R$260,00. Não, esse aqui tava R$240,00. Essa aqui tava R$260,00. Eu lembro disso. E aquela R$3600,00 dele, tava R$280,00. Que eu tava divulgando direto. R$5600,00, ó. R$2289,00. Cara, terabyte é uma pica, cara. Terabyte, deixa eu te falar com esse negócio. Vamos pro Superchat aqui. O nosso amigão aí. Thierry Abrão. Deus abençoe a sua vida, irmão. Thierry. É isso aí, meu caro. Boa noite, Giga. Boletei a R$1660,00 SuperTuff e uma R$2060,00 da EVGA. Deu ficar com a R$1660,00 pela garantia e estriamento ou a R$2060,00 pelo desempenho? Olha, as duas placas que você boletou são sensacionais, cara. Sério mesmo. Eu sei não, cara. Eu ia mais pelo desempenho. Se você tiver condição de pagar a R$2060,00, vai nela. É uma placa melhor, Thierry. É, Thierry, é uma placa melhor. Eu iria na R$2060,00. Essa placa da EVGA, cara, ela é muito boa. Muito boa mesmo. Uma das melhores que tem. Se fosse da Gigabyte, nada contra a Gigabyte. Mas a Gigabyte, as placas da Gigabyte são meio quentes. Como você pegou uma EVGA, cara, ainda mais aquela QO, né? Aquela QO é pica, né, cara? Ela tem um overclock de fábrica. Aquela é top demais. Com certeza eu pegaria R$2060,00, cara. Que a diferença também tá o quê? R$1500, R$1900, né? R$400,00. Mas você tem que analisar que você vai ter um ganho de 10 a 20 FPS. Vai dar uma média de 15 FPS em games. Fora Ray Tracing. Fora Broadcast. Fora, fora... Mais o quê? Essas tecnologias novas que tem por aí, cara. Eu acho que vale a pena. O DLSS, que é muito bom. Vale a pena, viu, Thierry? Vai na R$2060,00 mesmo, cara. Boa noite, lindos. É isso aí, Thiago. Tamo junto. Mas eu já tô casado, tá, cara? Tô zoando assim. Cara, boletou a 5600 XT com overclock. Será que vale a pena pegar ou esperar uma melhor? Ah, cara. Compra. Melhor que a 1660 Super. É a 5600 XT. Você conseguiu boletar. Tem muita gente frustrada que não conseguiu. Acho que vale a pena você comprar, cara. E vocês deram sorte. Porque eu mesmo não consegui boletar nada, cara. Eu talvez ia trocar a placa do meu filho pela Triple Fan. Não consegui, não. Eu não consegui, não. Também não tem tempo, né, cara? Minha vida é corrida, né? Cadê os monitores, Gui? Ô, Thiago, eu trouxe um tanto, cara. Vários vidhões aí durante o dia. Teve aquele da Ace até com cuponzão que pouca gente conseguiu pegar, cara. Por R$1.165,00. Teve coisa boa de monitor, Thiago. Dá uma olhada no canal aí que você vai encontrar coisa boa, irmão. Giga. Mobo LGA1200. Primeiramente, Júlio. Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Tamo junto, tá? Que Deus multiplique. É isso aí, irmão. LGA200. Steel. 460 Plus. Ou Tomahawk. Por R$1.100,00. Cara, eu acho muito caro. B460 por R$1.100,00. Cara, é caro demais. Eu sei que você quer uma placa boa, que você tá empolgado. Mas, assim, cara. É muito dinheiro. Não é pouco, não. Eu acho que se eu fosse o seu, eu refletia. Valeu, Jorge, pelos dois contos, cara. Tamo junto. Deus abençoe e multiplique. Mas, assim, é muita grana, cara. Eu acho que Intel, já que você não pode fazer nada com a placa. Porque a Intel é desse jeito. Você compra a placa, você não pode fazer nada. Eu te indico, ô Julio, você ir numa B460 ali, nos R$800,00 no máximo aqui, ó. Essa dá cabum. Você quer uma coisa boa, Julio? Eu sei que você quer uma placa que dura. Você vai falar assim, ô Giga. Cara, eu não quero uma placa porcaria. Eu quero uma placa que dura, que não me dê dor de cabeça. Que eu não tenho problema. Eu quero que você me indique uma coisa que presta. Essa aqui, cara. Olha. Anticipador no VRM, tá vendo? Quatro slots de memória. Anticipador extremamente robusto no chipset. Olha só isso. PCI Express blindado. Você pode pôr uma RTX 3080, que não vai dar problema no seu PCI. Pode pôr até uma 3090, não vai dar problema. Porque quando o PCI aqui é blindado, ele aguenta. Essas placas de vídeo monstra, tá? Pode colocar uma 6800 XT, cara. Placona, cara. Placona. E se você conversar com um cara que é honesto, ele vai te falar, em termos práticos, pra quem só vai operar em overclock, deve ser o seu caso, não vai fazer... Aliás, quem só vai operar em estoque, você não vai fazer overclock, essa placa aqui tá de bom tamanho. Você vai torrar aí R$1.100, R$1.200, o dobro numa placa. Pra quê, cara? Essa aqui já tem tudo que você procura. Tem um PCI aqui blindado, tem um dissipador monstro no chipset, tem um dissipador no VRM. Mas o que é isso, não faz muito sentido não, meu Júlio. Ó, R$6.64, cara. É um excelente preço, tá vendo? R$782, um cartão. Asrock é uma marca muito boa, muito respeitada até mesmo nos Estados Unidos. É uma placa boa. É uma marca boa, não é uma marca ruim, não. B-460 Phantom Games, tá vendo? E eu indico essa placa, cara. Eu acho show demais. Beleza, meu parceiro? Deixa eu ver aqui quem que mandou. Aqui o Jorge mandou os doiszão e o Júlio. Beleza. Tamo junto. Peguei a 2070 Super que eu devia já por R$3.000. Valeu a pena? Consegui o boletar na Cabum. Tô ansioso. Com certeza valeu, cara. 2070 Super é tudo de bom, né, cara? A melhor placa hoje, ó. Você tem duas placas que eu acho um custo-benefício. É a 2070 Super por R$3.000 e a 2060 por R$1.900. Essas duas placas pra mim são os melhores custos-benefícios. Júlio, tamo junto, velho. Valeu mesmo. Entendeu? Então, os dois melhores custos-benefícios que a gente tem é isso. É a 2060 por R$1.900 por conta das tecnologias da NVIDIA, né? NVENC, DLSS, Raytracing, Broadcast e parará, né? E a 2070 Super, que é uma placa foda em R$1.440. Me ajuda, Guiga. Tô esperando entre o Ryzen 7 e 7, mas não apareceu com preço bom e não peguei. Será que eu espero mais agora? Vai ter que esperar, né, cara? Se você não quiser comprar AMD no AliExpress, você vai ter que esperar, Lucas. AliExpress, o máximo que compensa vocês comparem lá é o 3700X. Acima do 3700X, você corre do ar, cara. Não vale a pena, não. Agora, teve, Lucas, essa semana, que eu divulguei aqui no canal várias vezes. Teve um dia que eu divulguei três vezes o 10700 na Amazon. Tava por R$2.000 em 10 vezes sem juros no cartão. Perdeu, irmão, a oportunidade já com o cooler zerado. Mas isso acontece, viu, Lucas? Fica atento ao canal que vai aparecer coisa boa, meu irmão. Esquenta, não. Tem muita diferença da 5600 EVO para uma White Force. As duas com duas fãs. Ó, a diferença é pouca, viu, Thiago? Sendo sincero, cara, eu prefiro a ASUS, porque o suporte de garantia de RMA da ASUS no Brasil é melhor do que a da Gigabyte. Mas as duas são semelhantes, entendeu? E que você acha que em 2021, lá pra abril, o preço de hardware vai ficar mais baixo? Ó, pergunta legal do Luiz Felipe. Eu acho que sim, mas depende muito de como a pandemia vai acabar, né? Eu acho que sim, a vacina deve sair aí, o povo deve começar a se imunizar e as coisas devem começar aos poucos, se normalizar. O que todo mundo espera, né, cara? Que ninguém aguenta mais isso, não. E o mundo voltando a girar, a tendência é os preços ir normalizando aos poucos. Mas eu acho que isso que você busca é no final do ano que vem, cara. Jogando limpo mesmo, viu, Luiz Felipe? Eu acho que essa é a normalidade que a gente estava acostumado no final de 2021 que vai rolar. Rafael Tadeu, 5 reais. Deus abençoe a sua vida, cara. Eu vou orar por vocês todos, tá? Jesus, amo vocês. Valeu pela força aí, tamo junto. Guiga, tem uma ASRock X370 Killer. Top, hein, cara? Será que vai rodar o 3700X e RTX 3070? Tô com medo de dar gargalha em algo, mas não queria trocar a placa-mãe. Não, Tadeu, é tranquilo, cara. Sem nenhum problema, não precisa trocar a placa, não. A sua placa, você vai ter que atualizar a BIOS, né? Não sei se já tá atualizada, pra rodar o 3700. Porque a X370, no máximo que ela vai rodar, o 3700. Ela não vai rodar a geração 5000. Uma pena, né, cara? A AMD é foda, né? Uma placa tão cara como a X370, você ter louco. A placa era o cão, né, cara? Era uma das melhores placas aí no mercado, hein? Foda, né? A AMD é uma pica. Mas é só se atualizar a BIOS, cara. E não precisa preocupar, não. 3070, pode ser até uma 3090 que ela vai rodar de boa, entendeu? Porque o processador é que vai segurar a placa de vídeo. E a X370 tem uma estrutura muito robusta. Ela é a placa premium, né? Da primeira geração da AMD. Mas é uma placa que é feita pra fazer milagre, pra aguentar o overclock parrudo. Então, em relação à estrutura da placa-mãe, você pode ficar despreocupado. O 3700X, ele encara tranquilo a 3070, sim. Beleza, meu caro? Tamo junto, valeu. Junior Lascimento. Giga, peguei no Ali o kit Ryzen 5 3600X com a B450 Steel Legend com dual de 16 por 1700. Eu dividi de 6 vezes. Um SSD de 512 GB por 285 em 6 vezes. Isso foi uma boa compra. Ô, Junior, sim e não, cara. Por que eu tô falando assim com você? Infelizmente, a Receita Federal tem taxado kits, né? Porque dá muito volume, né? Você imagina, a placa-mãe, CPU e memória. Dá um volumezinho um pouquinho grande. Eles têm taxado, tá? E o valor final da nota fiscal também, mesmo chinesa, é maior. Então, eles têm crescido o olho. Eu vou orar por você que Deus venha nos ajudar, que você não venha ser taxado. Mas existe uma chance de você ser taxado, cara. Deus ajude que não. E a taxação... A taxação... O pessoal tem levado 150, 200 reais porque a declaração chinesa tem sido baixa. Eu não sei como é que eles vão declarar esse kit, caso você caia na malha fina na taxação. Agora, a taxação pode chegar a 60% do valor, né? Do produto. Deus... Eu acho que não vai acontecer isso, cara. Eu nunca vi ninguém falando que tomou 60% em kit, não. Mas tudo é possível, tá? Mas vamos orar que vai dar certo. Agora, tirando essa questão da taxação da alfândega, foi uma boa escolha, cara. Não foi ruim, não, tá? Mas que Deus abençoe e tamo junto, Júnior. É isso aí. Vamos orar e fica tranquilo. Não lembro disso mais, não. Foi uma boa, beleza. Já comprou. Agora é orar pra tudo dar certo. Se tomar 200 reais de taxação, você tá tranquilo, cara. O problema é tomar 60%, né? Mas Deus vai nos ajudar. Porque o 3600X no Brasil, só ele já custa isso aqui no cartão, né? Nossa, já tá no lucro, meu irmão. Essa é a B450 Steel Legends. O Giga comprou! Comprei uma Steel Legends pra mim, cara. Eu vou dar pro meu filho. De presente uma a Ouros. É a Ouros do Giga. Vai pro Giga. Vai pro Guiguinha, né? O Lourinho vai receber uma Ouros do Giga de presente. É isso aí. Tá vendo? O menino tá poderoso. O menino tá... Depois fica reclamando ainda comigo. Pai desse aí, qualquer um queria. Eu não tô comendo mosca, não, não. Placa, mãe, B350, Biostar na terabyte. Já vem atualizada para o Ryzen 3000. Vale a pena pro 440? Vem atualizada, sim, cara. Pro Ryzen 3000. Acho que não vale a pena. Porque... Hoje você compra por 500 e poucos reais uma B450, pessoal. E B450 já vai suportar os Ryzen 5000. Então, Alisson, acho que não vale a pena B350, mas não. Essa é a minha opinião. Steel Legends pintando por 80 dólares na gringa. É, a realidade nossa é essa, cara. Mas 80 V5 dá o quê? Dá 400 e poucos reais, né? Pois é, a gente paga quase o dobro. Eu paguei na minha hoje, Steel Legends, 700 e... 800 reais nas americanas. Um cupom saiu por 720 com o AMI, né? Que eu vou ter um... Cashback. Saiu realmente num preço legal. Não foi ruim, não. Eu divulguei isso. Eu nem sei, cara. É tanta coisa na minha cabeça ao mesmo tempo. Então, vocês perdoarem o giga aí, que é muita coisa pro giguinha. Vinícius Gomes, que Deus o abençoe. E você também, irmão. Que Deus te multiplique esse cincão e valeu mesmo pela força. O que você acha do monitor Full HD Asus Game 31,5 polegada comparado a OAC Aegon? Estou muito na dúvida. Ó, vou ser sincero. Você tá querendo comparar marca com marca, né? A OAC, vão dar uma olhada? Porque, assim, eu sou mais simpático pela Asus. Mas eu não vou querer te responder apenas por responder. Eu vou querer ver pra crer, né? Porque também a gente tem que ser justo, né, cara? A gente não pode ser injusto. A gente tem que procurar fazer a coisa certa, né? Ó, o TUF da Asus. A Asus é uma marca muito foda. 165 Hz, FreeSync, Curva. Esse que você tá querendo, né? 1MS, 1.900 reais. Top, bichão, hein? 2.200 a prazo. Esse aqui da OAC também é curvo. Tá, eles são concorrentes. Tá. Agora, a questão é saber qual que você compra. Você tá nessa dúvida, né? Contrasto dinâmico e estáticos. Tá, cabo de força. Eu gosto mais de Asus. Tá, eu gosto mais de Asus. Eu sinto mais firmeza na Asus. Principalmente a questão de suporte e garantia no Brasil. Se bem que a OAC também tem uma garantia boa aqui. Vai de Asus é uma marca que eu acho mais bem consolidada na minha cabeça. Então, vamos lá. Bruno de Luca. Valeu, cara. Você é parente do Bruno de Luca, né? Que é o cara famosão, né, cara? Ó, o rapaz tem dinheiro, hein? Deus abençoe e multiplica, viu, irmão? Tamo junto. Eu gostava daquele programa do Luca, que ele... Aqui é, cara. Vai pra onde? Vocês assistiram isso, cara? Vai pra onde no Multishow? Era bom demais aquilo, cara. Cheio de meia gostosa no programa. Eita, irmão. Clep, Guiguinh ainda, né? Era jovem. Até homem velho já. Ele mostrava as baladas do mundo afora. O programa do Luca era doido demais. Boa noite, Guiga. Gabinete, Cosser. Cabre de Series Spec por 375. Tá valendo na Cabo. Eu comprei um 3700X no Alie, que você recomendou. Chegou em 10 dias. Ó, cara, que bom. Tamo junto. E não foi taxado, né, irmão? Esse gabinete aqui, cara, eu não conheço ele. Vamos dar uma olhada. Porque é muita coisa, né? Então, a gente não conhece, assim, tudo quanto é produto. Mas a gente dá uma bisolhada pra você. Caramba, cara. O bichão é caro, hein? Caraca, malandro. Tá vendo? É esse aqui, né, cara? Nervoso, hein? Ah, cara, o que eu vejo no gabinete pra te falar se vale a pena ou não, pra ser bem sincero com você, é a questão anti-poeira. Vamos ver se ele tem. Mas aquele preço ali, que tá ali, não tem lógica. Aqui não tem muita informação, não. Ah, acabou é foda, né, cara? Acabou é foda. Mas, assim, eu mostrei pro pessoal, Bruno, esse aqui que eu comprei pra mim, cara. Olha, ele tem três LEDs aqui RGB. Já vem com eles, tem entrada de ar aqui no canto, tá vendo? Top aqui pra você ver. O gabinete tá 330 reais no cartão, 300 reais à vista. E ele é bonitão, olha pra você ver. O Giga comprou pra ele mesmo. Talvez seria uma boa você dar uma olhada, uma estudada nesse modelo, né? Essa empresa aqui, a Shopinfo, eu acho que eu não vou ter problema com ela não. Parece ser uma empresa séria, tá vendo? O gabinete é grandão, cara. Eu acho que você deve estudar realmente o bichão, tá? Fica a recomendação pra você. Vamos ver aqui que eu já perdi aqui. Vamos ver aqui. Vamos voltar aqui. Tá, teve o Bruno, o Jorge. Tá, eu perdi o Jorge aqui. Tá. Ô, Jorge, obrigado, cara. Deus abençoa, tamo junto. 5,600 XT GB na HD Store. Tá por dentro desse site? Tô com um FX. Nossa, pai, Deus te ajude. 12 GB de RAM. Sei que é fraco, mas só vou trocar kit ano que vem. Ô, Jorge, é muita areia, cara. É muita areia pra um FX 6300. Não vai rodar, tá? Não vai rodar. Eu tô te falando de coração. Eu sei o que é isso. Você tá desesperado, querendo um produto melhor. Você não tem dinheiro pra trocar tudo. Ah, cara, eu vou fazer sincero com você. Você deve ter alguma placa de vídeo, não tem, Jorge? Uma mais fraquinha. Primeira coisa que você tem que fazer, porque o FX é muito fraco. Essa memória também aqui já não ajuda. É você trocar processador, placa-mãe e RAM, cara. Seria a coisa mais lógica. Você vai gastar aqui 1.900 reais e você não vai jogar com o FX. Escuta o que eu tô te falando. Você não vai jogar. Você vai ficar frustrado, puto, chateado e não vai conseguir vingar. Então, eu acho que não compensa, não, cara. Eu te dando esse conselho de coração, irmão. Se você não aguentar falar assim, eu tô de saco cheio, eu quero jogar, eu não vou ter como. Não tem jeito eu continuar mais assim. Então, não pensa na 5600, não, cara. Porque ele é muito forte pro FX6300. Pensa numa 1650 Super, numa SIG500 XT. Porque mesmo essas placas, vai ter gargalo. Basta você procurar os vídeos aí no YouTube que você vai ver. Você vai ver o gargalo que tem já uma 1650 Super num FX. Imagina a 5600. Eu te falo isso porque eu tive que comprar um CPU correndo quando eu comprei a minha 2060. Porque o 2200G, que é bem mais moderno que o FX6300, não aguentou a 2060. E a sua 5600 XT, ela é similar ou até mais possante que a 2060. Então, você vai ter muita dor de cabeça. Porque eu tive, você não joga nada, você fica puto, cara. Jogo trava, jogo cracha. O CPU não aguenta instruir a placa de vídeo. Fica muito ruim. Então, faz isso não, Jorge. Tamo junto? É isso aí, meu irmão. Bom, Bruno de Luca. Ó o Rick aí, mandou dezão. Valeu, Rick. Tamo junto, cara. Deus, a gente te dá em dobro. A vocês todos, tá? Giga, você me ajudou pra caramba. Eu peguei o restante das minhas peças do PC hoje. E uma boa parte foi no AliExpress. Sem você eu estaria lascado. Muito obrigado, irmão. Que Deus abençoe grandemente. Valeu, Rick. Fico muito emocionado, cara. De coração. Muito feliz. Mesmo quando um inscrito... A gente vê que a gente conseguiu fazer alguma coisa pelo próximo, né? De certa forma, a gente conseguiu ajudar. De coração, que Deus abençoe a sua vida. Fico muito feliz por vocês. E assim, a vida do Giga tá corrida. Eu trabalho por conta própria. É entrega. É atendendo cliente. É fazendo vídeo pro canal. É pegando as promoções. Fazendo um vídeo correndo. Às vezes, não improviso. Então, infelizmente, eu não tô conseguindo responder todos os comentários. Mas eu estou lendo todos os comentários. Eu tô tentando, assim, me aproximar cada vez mais de vocês. E uma das formas vai ser através dessas lives que a gente vai fazer. Meu webcam tá chegando. Daqui a pouco vocês vão ver minha cara feia. E daqui a pouco, beleza? Valeu, Rick. Tamo junto, irmão. Deus abençoe mesmo, cara. Bom, Souza Costa. Giga, não consegui pegar placa de vídeo nessa Black. Tô com uma RX 570 boletada no Ali por 640. Você acha que compensa eu pegar essa placa lá ou não? Souza, quer que eu te falar a real, irmão? Eu sim, cara. Eu vou falar a real, viu, Souza? Eu sim, cara. De coração, cara. Porque eu amo cada um de vocês. Eu trato os meus inscritos como se fossem da minha família. Então, vocês são parte da minha família pra mim. Então, se você fosse um primo meu, algum parente meu, eu vou te tratar dessa forma, tá, irmão? O que acontece? 640 reais. A chance, ô Souza, de a Receita Federal te taxar vai ser alta. Se ela taxar, ela pode taxar em 60%. 60% de 640 vai dar quanto, cara? Eu vou fazer aqui que minha cabeça já tá meio cansada já hoje. 640 vezes 60%. Olha que sacanagem que putaria aqui esse país. 384 mais 640? 1.024, cara. Não vale a pena, Souza. Eu não faço isso. Uma outra coisa, cara. Essa 570 do AliExpress, geralmente, é minerada, tá? É minerada. Vários caras, deixa lá no comentário, ó. Falou que não era de mineração. Eu rastrei a BIOS, tá lá. Placa com perfil que for usada na mineração. Ou seja, tem muita mentira no meio disso, tá? Então, o que acontece? Placa usada do AliExpress, RX 570, RX 580, foge, irmão. Antigamente, o pessoal comprava isso aí por 300 conto, cara. Não tinha taxação. Mesmo assim, eu falava que não valia a pena porque a gente não sabia quanto tempo que a placa ia durar. Agora, você imagina. Você junta aí essa informação que eu te dei agora. Que a placa de mineração foi muito explorada, desgastada. Receita federal. Taxação que pode chegar a quase 400 reais. Você pode tomar uma taxa de 100 reais, Souza. Ou nem tomar a taxa. Tem gente que fala comigo, ah, eu comprei uma placa de vídeo, tem um mês um AliExpress, não fui taxado. Acontece. Você lembra? Você sabe aquele canal, o Makarov? O Makarov é um youtuber que testa muitos produtos do AliExpress. O cara é muito top. Eu gosto muito do canal dele. Ele mesmo, de vez em quando, não é taxado, não. Mas ele fala que, de vez em quando, ele cai no malfame que ele é taxado. Porque a Receita Federal, ela tá de olho nas placas de vídeo. Placa mãe, tá? E kits, eles estão de olho. Então, o risco que você corre aqui é alto de pagar mais caro até que no Brasil. Então, eu acho, Souza, que não compensa, não. A Kabum tava vendendo uma 570, uma semana atrás, por 870 Open Box aqui no Brasil. Entendeu? Agora, se você quiser arriscar, Souza, você pode comprar essa placa, mas fica pouco tempo, irmão. Escuta o Giga. Se você não resistir a comprar, pouco tempo, Souza. Pouco tempo. Seis meses estourando. Aí, você vende essa placa e compra uma nova, beleza? Fica aí a dica do Giga. Bom, vamos ver o que eu pesquei aqui. Ah, tá. O Julio mandou mais 5. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Ah, tá. O Cauê. Tá. Vou responder o Cauê primeiro, beleza, Julio? Cauê. Acer Predator por 2020. Com frete. IPS, 240 Hz, 0.5 MS, G5, uma boa, Guigão. Sim, cara. Sim, sim. Porque o Acer Predator é, né, cara? É dos Ferraris, né, cara? É aquele monitor que são top pra caralho. Pra quem joga Fortnite, Valorant, CS, Rainbow Six, quer se tornar um cara competitivo. Quer se tornar um Pro Player? Esse tipo de monitor que a gente indica. Ele tem IPS, que é uma coisa fantástica, né? Vai te dar uma qualidade de imagem incrível. 240 Hz, que precisão. Praticamente zero de ping, né, de tempo de resposta. G5. Nossa, cara. Top demais. Cauê. Valeu pelos 5 reais. Estamos juntos, cara. Boa compra. Se deu bem. Porque esse monitor é caro, pacas, tá, cara? Caro pra caramba, meu irmão. O Julio mandou 5 de novo. Obrigado, Guiga. Peguei a Phantom Game. O cupom foi... Ah, tá. Com o cupom foi para 629. Suas dicas me ajudaram muito mesmo. Agora é caçarra 2060. Tá difícil demais. Deus abençoe. Valeu, Julio. Tamo junto, cara. Valeu mesmo, cara. Por 5 reais. Poxa, você já me deu 7 reais, né? Que Deus vai te dar em dobro, tá, irmão? Eu vou orar por cada um de vocês. Eu fico feliz. E você fez a melhor escolha que você poderia fazer. Porque aqui, ó. De coração. Se você fosse o meu irmão. Eu falaria, ô Julio. Melhor coisa que você fez, cara. Você não torrou tanto dinheiro. Tem uma placa boa. Parruda. Vai aguentar um i7 tranquilamente. Sem nenhuma dor de cabeça. Vai aguentar um i5, um i7. Vai aguentar qualquer placa de vídeo. Não vai te dar dor de cabeça. Porque tem dissipador no VRM. Tem dissipador no chipset robusto. Tem um PCI blindado. Cara, top. A diferença de você pegar ela e de não ter pegado uma Mortar. É pouca. Quando eu falo pouco, com relação a coisa prática. Desempenho, pessoal. É entrega. Você tá usando o PC pra jogar, pra trabalhar. Não tem tanta diferença, sim. Só que o cara economizou pra caramba. Assim, é violino. Ele ia pagar mais de mil reais e pagou 600 reais uma placa. Olha só, cara. Ele vai ter tudo isso. Inclusive, Júlio, o XMP 2.0, ela funciona, tá? Você pode até comprar uma memória 3.200 MHz. Você vai rodar nela. Então, uma outra coisa. Toda a placa B460 vai ter atualização para os novos INTELs. A geração 11.000 que vai sair aí. Tudo indica, né? No início de 2021. Então, a sua placa vai rodar os novos lançamentos da Intel futuramente. É só atualizar a BIOS. Mais uma informação pra você, Júlio. Tamo junto. É... Vamos ver como que eu pesquei aqui. Júlio, Igor. Igão. É isso aí, cara. Deus abençoe. Valeu pelo cincão. Tamo junto. Peguei a 5RX... Não. Peguei o 3500X. 5500XT de 4GB. Dá pra jogar meu CS de boa, né? É lógico. Meu gabinete, véio. O Mag 3. Tem dicas para deixar ele mais bonito? Deus te abençoe, irmão. Te abençoe também, Igor. Valeu pelo cincão. Tamo junto. É... E a RX500XT de 4GB vai empurrar, cara. É uma placa muito boa. É uma placa de entrada top. Pra CS ela sobra, né? Você vai jogar, cara. Sei lá quantos FPS. Acho que é acima dos 200, 300 frames. Vai sobrar FPS aqui, meu filho. Aqui você vai virar um top player aqui. Valeu, cara. Deus te abençoe também. Tamo junto. Bom. Daniek. 3 reais. Deus abençoe a sua vida, cara. Tamo junto. Valeu, Daniek. Qual é melhor? 3 e 400G ou 3 e 500X? Com uma... O que é isso? 55, 04. Eu não entendi o final. Mas aqui, ó. Vou te responder. Tentar te responder com muito carinho e amor, tá bom? O Daniek. 3 e 400G é uma APU. APU a gente recomenda pra aquele cara que não tem dinheiro pra comprar um PC com placa de vídeo. Não sei se esse é o seu caso. Porque 3 e 400, 3 e 200 só vale a pena se você não tiver como comprar uma placa de vídeo. Você compra um CPU desse pra você jogar alguns games, pra quebrar um galho. Aí depois você compra uma placa de vídeo. Agora, o 3 e 500X é infinitamente superior a um 3 e 400G. O problema é que o 3 e 500X não tem gráfico integrado. Ou seja, você tem que ter uma placa de vídeo pra você ter um 3 e 500X, tá? E assim, o 3 e 400G, ele é limitado. Toda a APU é meio limitada, tá? Pra empurrar a placa de vídeo, esse tipo de coisa. Mas, fica então a recomendação. Sem placa de vídeo, pega o 3 e 400, principalmente no Ali, né? Você vai pagar um preço bom nele. Se você já tem placa de vídeo, pega o 3 e 500X. Beleza, meu irmão? Tamo junto. Agora eu vou ver o que o cara respondeu aqui. Souza. Valeu, Guiga. Tamo junto. Vou guardar o dinheiro e esperar. Valeu, Souza. Tamo junto, irmão. Você é o cara do FX, né? Pois é, eu te dei aquela real, cara. Aliás, do FX não. Você é o cara da RX, que é essa beleza, meu irmão. Tamo junto. Eu te mandei essa real com muito carinho e amor, cara. Porque eu não quero que você se ferre, não, pessoal. Imagina, um inscrito meu falar que comprou um negócio e deu muito ruim. É tão chato. E tudo isso que eu falo é verdade. São coisas que acontecem, que o pessoal conta pra gente. A gente vê e fala assim, nossa, que sacanagem. Nosso objetivo é ajudar vocês. Nada mais. Beleza? Tamo junto. Valeu, Souza. Que Deus vai te dar dez vezes mais, irmão. Tamo junto. Seu bebê é lindo, cara. Família maravilhosa. Tamo junto. Joseph Nuremberg. Ó, o cara é alemão, rapaz. Aqui tem dinheiro, hein? Mandou assim, Cão. E Deus abençoe. Multiplique dez vezes mais, irmão. Boa noite, Guiga. Tem um Ryzen 5, 2.400G, uma RX 570, 12 GB de RAM e vou pegar uma RTX 2060 de um amigo por 1.500. Tem seis meses de uso. É uma boa. É uma ótima. É uma ótima. Não é uma boa, não. Pode pegá-lo, Joseph. Só que você vai sentir gargalo, tá? O 2.400G vai conseguir rodar a 2060, diferente do 2.200 e do 3.200. Ele vai conseguir rodar um pouquinho melhor por conta do multithread dele. Mas ainda você vai sentir bastante gargalo. Então, pega a 2060 por 1.500. O que você vai fazer? Escuta o Guiga. Você vai vender a sua 570. Assim que você vender a sua 570, você vai comprar algum CPU do Ali. Eu recomendo, Joseph, você comprar um 3.600 no Ali, na promoção. Tá aí por 900 e poucos reais com o cupom. 3.600 vai casar perfeitamente bem com a 2060. Se não der o 3.600, pega o 3.500x por 600 e poucos reais. Fica aí a dica pra você. Tamo junto, cara. Valeu, irmão. Cauã Silva. Ah, cara. Eu amo esse cara. Esse cara é top demais. Sempre presente nos comentários, cara. Jesus te ama também. Tamo junto. Valeu mesmo. Você me dá muita força aqui no canal. De coração mesmo. Um cara... Nota 10 aí. Guiga, montei um 3.200G. Já vou pegar... Já vou por 3 fãs frontal. Preciso de cooler no processador. Além do que já vem na caixa. Cadê essa terabyte pra ajudar a nós? Beleza. Entendi, Calvão. Eu tô meio assim cansado, tá, cara? Assim, eu já tô bem cansado hoje. Mas o Guiga tá aqui 100% pra ajudar vocês. Então, você montou um PC com 3.200G e vai colocar 3 fãs na frontal pra você melhorar a refrigeração do seu gabinete. Entendi. Se você vai precisar de um cooler no processador, além do que vem na caixa, não. Aquele cooler box, ele dá conta do 3.200G. Só assim não vim, né? Agora, se você for fazer overclock, aí você vai ter que precisar de um cooler assim, mais parrudo. Tipo um Gamax 400. Se não for fazer overclock, o próprio cooler do cooler box DMD já vai aguentar o 3.200 tranquilo. Ele roda aí o cooler box 3.200 em 60 a 70 graus. Sem nenhum estresse. Então, não precisa nem de você trocar, não, cara. Tá de boa aí, tá? Fica tranquilo. Cadê a terabyte pra nos ajudar? Cadê a terabyte, cara? É uma maravilha aqui, ó. Você vê aqui, quando já começou as promoções incríveis, o vídeo do Guiga de gozação vai sair amanhã. Aí, ó. Tem nada, cara. O tiozão, olha lá, aqui a plaquinha tá Black November ainda. Aliás, ele inverteu, né? November Black, Black November. Só isso que ele fez. Porque as promoções tá a mesma coisa. Aliás, pra não ser injusto com o tiozão, ele colocou aqui a 1650 Super da Fox por 1.200. Ela tava em 1.260. Ele tirou 60 reais, né? Porque senão o Bruno da Grape vai mandar uma mensagem pra mim. Porra, Guiga, você tá zoando o tiozão aí, cara. Mas ele abaixou o preço aí. Olha lá com o Bruno. Abaixou 10 reais, cara. Ah, olha lá. O Gama, que senão caiu de preço. Aquele kit da Dasta mesmo é coisa. Aí o Bruno chega pra gente pra julgar uma ideia, né? Que o tiozão fala, porque ele não fala. Pro caralho, tá zoando demais. Mas você quer que eu faça o quê, cara? Você quer que eu faça o quê, bicho? Tá ruim pra caramba. Você quer que eu faça o quê? Que tá bom. Nos anos, o cara fica doido. Beatriz, Guiga lindo. Valeu, Beatriz. Eu sou casado, tá? Mas eu aceito esse elogio com muito carinho e amor. Valeu, tamo junto, tá? Você também já deu aquela reforçada pro Guiga na live passada que eu tô ligado. Valeu, Bia. Tamo junto. Ai, ai. Eu vou te falar com você, fi. A vida da gente não é fácil. O Igor mandou um real aí pra ajudar, pra fortalecer o canal. Valeu, Igor. Tamo junto. E o Cauã respondi ele. Vamos ver se eu já comi. Outra mosca. O Nuremberg eu respondi também. O cara respondiu. O Dani respondi. Agora eu não tô comendo mosca, não. Beleza, velho. Agora tá de boa, Guiga. Pode tocar o barco ali antes. Cassio mandou cinco reais. Cassio Franco de Noronha. Guiga, boa noite. Que Deus abençoe sua vida. Você também, Cassio. Jesus te ama. Eu vou orar por cada um de vocês. O que você acha desse gabinete, Guiga? Gabinete Gamer, GameMax, Beto Infinity com RGB, Guido. Deixa eu ver isso aqui, cara. Deixa eu ver isso aqui. Vamos ver se o bichão é bom, né, cara. Vamos ver aqui se o bichão é bom. Oh, rapaz. Top, hein? Topzera. Mas é carinho o bichão, hein, cara. Mas é que é negócio. Porque é caro e é bom, né, cara. Deixa eu ver, cara. Ele é bem bonito, né? Tem várias, parece, faixas infinitas de RGB. Legal, cara. Legal. Agora tem que ver a questão da ventilação, né? Porque o principal do gabinete não é beleza, né? Saber se ele tem uma ventilação boa, né? Ah, tá. Você tem como colocar aqui na frente, que eu estou entendendo, três fãs. Entendi. Entendi. Isso aqui é o que, então? Um papel de parede? Não entendi o que é luz. O bichão está bem cansado, né, gente? Não é doido, é, né, cara? Doido. Não sei se isso é um efeito visual do RGB. Deve ser. Mas top, cara. Top. Só que é salgado, né? Mas é negócio. Tem a grana, tá tranquilo? Vai lá e compra, cara. Porque a vida passa rápido. Valeu, Cassio. Tamo junto, cara. Deus abençoe, irmão. Agora, Cassinho, tem uma coisa, cara. Tem esse gabinete aqui bonitão também que o Guilherme comprou. E eu achei bonitão, cara. Aí, pra você ver. O Guilherme comprou pra ele. Ele vem com três coolers de RGB, esses três fontais aqui, ó. Top, né, cara? Olha só. Chique aí, né? É ruim, não. É pra você ver. Trezentos reais a vista. Trezentos e trinta reais o cartão. O Shopping Info, vou ver. Tô dando uma chance pros caras, né? Se cagar no palco, né? O pessoal já tá ligado, velho. Mas parece que é uma empresa séria, assim. Valeu, Cassio. Tamo junto. Vamos ver aqui. Ah, tá. Ainda não tem mais mensagem, não, né? Tô comendo um rosto, não, né, gente? Muita gente. Graças a Deus. É, ainda não tô comendo um rosto, não. Eu tô louco. É, vamos lá. O que o pessoal tá falando? RX 580 por 1.072 foi uma boa. Você comprou uma da RX 580 por 1.072. Isso aí foi o Casley Fernandes. Mais ou menos, cara. É uma placa boa, assim. Infelizmente, os preços tão tudo ruim, né? Foi uma boa, assim. Porque ela apareceu por 1.082 realmente com preço legal. Já tava muito mais cara que isso. Tava 1.200. Isso é foda. Tiago Henrique. Faz um box deste gabinete da Shopping Info, amigo. Guilherme. Tá. Eu vou fazer. Eu vou ver se eu faço também, cara. Ó, o Felipão mandou aí, cara. 25 pontos. Cara, você é incrível. Tem um puta ultra-astral que contagia. Continua nessa que você vai longe, meu irmão. Fica com Deus. Valeu, Felipe. Jesus te ama. Eu também te amo. Deus abençoe, irmão. Tamo junto. Eu te amo em Cristo, tá? Porque eu já sou casado. Mas aí é aquela risada hétero. Pra você não ter, assim, dúvida nenhuma. Mas aqui, tamo junto. Tudo que você desejou pra mim, eu desejo em novo. Vou orar por você. Tamo junto. Tá, irmão. É só uma brincadeira do Giga. Não fique chateado, não, pessoal. Tamo junto. Bom. Ué. Os trossos. Vamos lá. Agora, me perguntou aqui. Pera aí. Bruno Moreira. Gigas. Comprei um 2620 V3 no Ali. E estou com um boleto da 1660 por 1500. Soma 1650 por 974. Vale a pena alguma das duas para o processador? 1660. Com certeza. E, inclusive, Bruno, é o limite pra ele, tá? Porque o 2620 V3, ele é similar a um 1600, um 2600. Ele fica ali um desempenho próximo dos dois, tá? 1600, 1700, 2600. Fica ali. Entre esses CPUs, o desempenho do 2620 V3. A 1660 é um casamento perfeito com ele. Se você tiver o dinheiro, realmente, pagar os 1500, e essa 1660 aqui que você pegou, deve ter sido aquela TUF da ASUS. Se for, filho, paga correndo. O que é melhor 1660 do mercado, tá? Vale muito a pena, viu, Bruno? Tamo junto. Agora, se for outro modelo 1660, também tá valendo. Porque 1660 é tudo de bom. Vai estar um casamento perfeito com esse 2620 seu. Tamo junto, cara. Bom, LucasGamer39, 5 reais. Deus abençoe a sua vida, cara. Tamo junto. Comprei um Ryzen 5 3600 por 1350. Será que a minha A320 ASUS Prime aguenta? Com certeza, Lucas. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Tá tranquilo, tá? Tá maneiro. A A320 aguenta praticamente qualquer placa de vídeo. Com a relação a isso, pode ficar despreocupado, irmão. Tamo junto, tá? Pode ficar despreocupado com 3600. Vai rodar de boa. Agora, a questão é saber se essa ASUS Prime sua tá atualizada, né? Porque ver a BIOS dela, se tá atualizada. É só isso, tá? Te indiquei a Infoshop ontem, o que tu achou dos preços. Cara, eu vou dar uma bizoiada ainda, porque o Guilherme tá numa correria louca. Eu só vi o gabinetão lá, pesquisei, achei a loja séria, fui lá. Comprei o bichão. Agora, eu vou ver os preços dela e a gente vai fazer uma sondagem, tá? O Guilherme vai dar aquela escutada nomeira na loja. Mas é isso aí, cara. Eu agradeço o vídeo de cada um de vocês. Vou orar por cada um de vocês. E agradeço o coração a todas as duas fãs, tá? Sessão demais, cara. Sessão foda. Bom, Thiago Dias. Um amigão meu, um irmão meu. Coração do Thiago. Um amigão, um irmão, um irmão. Cara, é sensacional. O 2070 Super para casual e competitivo. Pega um... Favio HD ou QHD? Favio HD e competitivo. QHD. Por quê? Seja bem, você pegou a 2070 Super. É uma faca muito forte. Mas você vai querer muito feio, viu? Nisso? Eu pegaria um monitor com HD até 240 Hz. Coisa mais agressiva, né? Porque isso aqui é uma coisa mais agressiva. Você tem aí, cara, vários monitores aí, tops aí de linha. Quer ver? O pessoal até... A gente até mostrou aqui esse ASUS TUF aqui. Isso com a cara, cara. Olha, 165 Hz. 31,5 polegada, curva, com 3.5, tá vendo? A 1900, o bichão é caro, né? Eu não me lembro, né? Agora, você tem que entender aquele topo Acer. Você tem que comprar um topo Acer. Eu não sei o que eu já indico com ele, com esse monitor. Caramba. Em questão de custo-benefício, eu te indico esse. É o melhor custo-benefício que você vai ter na internet no Brasil inteiro. É o monitor Game Acer. Ele é quase 24 polegadas, 23.8 polegadas. O HD, com FreeSync, HDR10. Cara, HDR10 é meu sonho. Eu não tenho monitor HDR10. É meu sonho com HDR10. A qualidade de imagem é uma coisa incrível. Tem IPS e mais HDR10. Quer dizer, se você vai jogar um jogo aí com foco na campanha, na história, no game, tipo um Cyberpunk, isso aqui é o máximo de qualidade gráfico que você vai ter nesse monitor. Zero frame, tá vendo? Isso aqui é o 1ms, 165 Hz. Quando você for jogar o seu Fortnite, o seu CS, o seu Windows 6, você vai ter uma taxa de quadro bem agressiva. Já mirando já o nível competitivo. Então, realmente, sim. Esse daí é o melhor custo de benefício, sem dúvida, que eu atingi por ele, cara. Tá? Quando vem, primeiro. Deus abençoe ele. Agora, tem uma outra coisa. Só um minutinho, Thiago. O 4 HD, na minha opinião, compensaria se você tivesse uma 3070, uma 3080. Porque aí você não conseguiria jogar para um objetivo em 1440p. A 2070 super consegue fazer isso, mas não é aquele competitivo extremo que o pessoal busca, tá? Então, nesse detalhe. Agora, se você achar um quadro HD, 1440p aí, top aí, também vale, né, cara? Porque a sua placa também é foda. Ela é pica. Beleza, irmão? Tamo junto. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Ah, tá. Todo do orelha. Fala, Guilherme. Valeu. Abraço. Isso aí, cara. Tamo junto. Valeu pelo cintão. Deus te dê em bobo, irmão. Tamo junto mesmo. Coração. Ela não é super. Vale mesmo assim? CS, NVIDIA, VFOSSE, VTX 1660 com Overplot, VDR5, Grafite. Entendi, Bruno. Você perdeu? Ou você... Você já pagou o boleto? Ah, isso. Você já me respondeu. Eu sei que teve uma outra pergunta em seguida. Então, eu vou voltar aqui para te dar uma resposta mais completa. Tá, você é o cara de 26 vídeos. Estou com um boleto que você não pagou. Tá com dois boletos. R$1.500,00 e R$1.1660 com Overplot, R$1.974,00 e R$1.1650. Qual que é a melhor você escolher? Cara, o ideal para você seria açúcar. Tá? Então, assim, esse boleto deve ser segunda-feira, né, Bruno? Segunda-feira vem esse boleto. A R$1.1660 comum não é uma placa ruim, não. É uma placa boa, cara. Mas, assim... Tenta conseguir açúcar. Tenta conseguir açúcar. Agora, se também você não tiver mais dinheiro do que R$1.500,00, porque você conseguir uma açúcar por R$1.500,00 é foda. Não vai acontecer na Black Friday, né? Aliás, a Vista, né, tem aquela lá da Asus, que ninguém consegue pegar. A pouca gente conseguiu pegar. Tenta conseguir a R$1.160 Super. Se não conseguir, vai na comum mesmo. E ela tá valendo. Ela é uma boa placa. Você não vai arrepender, não, cara. Te garanto que você vai fazer um bom negócio também. Porque também o preço de revenda dessa placa que você vai pegar é muito boa. E esse modelo grafite aqui da PCS aqui é um modelo muito bom. Tem três anos de garantia, tá? Tem um ano de garantia pela loja. Se cadastrando no site da PCS, você ganha mais tempo também de três anos de garantia. Foi uma placa muito boa, muito forte. Eu acho que você vai se amarrar, cara. Eu acho uma doce, com certeza. Tamo junto. Valeu, viu, meu irmão? E você, pro Norimberg, mandou mais R$10. Valeu, Guilherme. Tamo junto. O canal tá crescendo rápido. É, eu disse que eu ia encontrar tudo. Por isso que ele tá crescendo. Tamo junto, irmão. Valeu mesmo. Eu te abençoo e multiplico esses doisão, cara. Valeu mesmo. Você sempre pode. Valeu de coração, cara. Tamo junto. Bom. Diga, R$5600 XT da Gigabyte com a Enforce. Vale a pena por R$1.800? Ou pega R$1660 da PCS? Não, cara. Se você tiver o boleto, R$5600 XT com R$1.800, se você tiver a condição de pagar, vai nela. E te periou a R$1.600 comum. Entendeu? Se o cara tiver R$1.800, tiver o boleto, eu pagaria R$5600 XT na hora. Isso é muito difícil. Bom. Nexage. Salve, Guilherme. Salve, meu. Toma um link. Eu ganho seu. Eu tenho que multiplicar o 5.1. Valeu, meu. Eu tenho que ver essa coisa para o canal. Comprei R$7.2k da Amazon. E a B$460,00. Com suas dicas. Ah, se Deus investiu em um boleto, meu abraço. Com certeza. R$1.700, ele vai vir com um puller. Esse puller box aí, que é uma quinta, cara. Nossa senhora. É um dos piores que tem no mercado. O único que eu paro errado é para isso. O que acontece, cara? Você compra esse bichão aqui. O bichão está aqui. Vamos ver se o site da Terabyte funciona. Nós estamos ao vivo. Fazendo um cara comprar uma Terabyte. Esse é o melhor puller que você pode comprar para o seu LED 700. Quando eu falo melhor puller, estou falando no custo e benefício. Lógico que tem superiores a ele. Mas em questão de preço e de eficiência, o Gamax 400 é imbatível no Brasil. Olha só. Ele tem ele com esse LED vermelho e tem com LED azul. Você pode escolher. Se você colocar aqui o Gamax, ele vai aparecer aqui. Ele tem ele com LED azul também. Se você acha o LED azul mais bonito, é uma questão de corpo. Só isso. Não é RGB. Apenas aquela luzinha que fica ao redor do puller. R$132 no cartão. R$114 é visto. Esse puller... Eu comprei. Glória a Deus. Está chegando o meu puller. Do Tiozal. Do Tiozão. Cara, minha comissão. Eu comprei. Mas eu quero um desconto extra. Tem o Hitpipes aqui. Ele é silencioso pra caramba. Ele é um puller foda pra caramba. Ele tem 64 fluxos de ar. Para você ter uma ideia, da concorrência aqui da Puller Master, que é a H410, ele tem 34. Ele tem o dobro, mais do que o dobro do fluxo de ar, do puller da marca concorrente. Então esse de pull aqui é foda, cara. O bichão é alto aqui. Você vê. Ele tem 13 centímetros de altura. Você tem que ver seu gabinete. O bichão é quase meia régua, né? De altura. O bichão é grande. Mas é um puller maravilhoso. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Qualquer CPU, gente. Ele dá suporte. Praticamente qualquer CPU. Então. É isso aí. Fica a recomendação pra você aí, cara. Top demais. Beleza, meu amigo? Fica no link. Tá. Eu não comi mosca, não, né? Então eu vou pegar alguém aqui. O que você acha? Espera aí. Deixa eu começar a ler. Vamos terminar. Tô querendo pegar um Xeon E3 1270 V2. Queria pegar dual-pen 16, mas eu não tô achando a memória. 1066 com o site que a Intel recomenda. Posso pôr uma 1600 MHz? Você já pegou? Eu tô entendendo que você tá querendo, né, Léo? Você tá querendo, cara? Tenta querer um 1600 Thrizen. Gasta mais um pouquinho de dinheiro. Não fica preso nisso, não. Tá vendo? Mil MHz, cara. É muito ultrapassada essa tecnologia. Fica a recomendação, irmão. O Giovanni falou assim. Você acha que a galera que comprou o processador pelo AliExpress vai ser taxada pela alfândega? Cara, tá rolando esse boato, né? Que a Receita Federal quer nos ferrar mais uma vez, né? Tudo nesse país, né, cara? É feito pra sacanear, gente. A gente nunca consegue se dar bem no Brasil. Eu sou político, né, cara? Nesse país é uma pica. Mas eu acho que não, cara. Que agora eles não vão taxar, não. Principalmente CPU de 600 a 800 reais. Até ali o 2,700. Até o 3,600 tá tranquilo. Até mil reais tá tranquilo. 600, 700 reais é garantido porque a lei te protege. Porque a taxação é 100 dólares. Como o Ali, eles declaram um valor um pouquinho menor, então vai cair dentro da isenção de taxação. Agora, 3,700X já tá correndo risco. Mas eu acho que mesmo o 3,700X sendo taxado em 60%, que é a pior taxação que existe, ele ainda vale a pena porque, porra, você tem aí um preço no Brasil insano, né? Você paga 1.500 reais em 3,700, no Brasil ele tá 2,300 à vista. Então, se você for taxado em 60%, ele sai por 2,200. Então, aí compensa. Porque se você não for taxado, porra, você economiza 800 reais em muito dinheiro, né, cara? Nossa, esses países são foda. Vou ver aqui. Vou responder aqui um superchat aqui. Opa, Bruno Moreira. Valeu, Jobs. Estou na captura da Super. Meu boleto vence hoje. Comprei. Estou na captura da Super. Meu boleto vence hoje. Ô, Bruno, você é o que é da 16,60, cara? É, cara? Sério, bicho, mano? Caramba, cara. Você pode dar 16,60? Esse boleto que você pegou foi na Kabum? Foi, não foi? Foi na Kabum, não foi? Ah, cara. Você comprou o kit, tá vendo? Que legal. O cara falou que comprou o kit 2620 V3 X99 16GB em novembro e não foi taxado. Cara, que show, né, cara? Deus abençoa. Tamo junto, Bruno. Sucesso. Mas tem gente que tá sendo taxado. Por isso que a gente não tá recomendando muito, mesmo por medo mesmo de prejudicar vocês, tá? Porque, cara, eu quero ajudar vocês. Fico feliz quando o cara me der esse silverbacks, assim. Cara, ô, Bruno. Vence hoje, né? Aquele negócio. E se você não pagar agora, até 10 horas, já era. Você não paga mais, né? Foda, né, cara? Aqui, eu vou te dar um conselho de amigo. Compra, cara. Porque também por 1.500 reais à vista, você não vai conseguir 16,60 super por 1.500. Ela vai sair mais cara, né? Ela vai sair mais cara. Aliás, à vista, você consegue aquela lá, aquela ilusão que a Kabum faz, né? Aquela ilusão, né? Ninguém consegue comprar porra nenhuma. Ela coloca o preço lá. Todo mundo tenta comprar, 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 comprar. O cara não compra nada, né, cara? Tem tanta gente aí se dando mal na Kabum, né? Kabum é foda. É, meu amigo. É complicado. Mas tem uma coisa também, viu, Brunão, aqui. Calma, vamos pensar comigo. Vamos sentar na Lise. Senta na Lise e pensa. 16,60 na Amazon. Ela tá também na Amazon, não tá? E essa aqui? Essa aqui não. 16,60 na Amazon. Boa, aí quase que eu tomei ferro. Aí eu não tomei esse receoso pra ficar indicando essas aventuras, né? Então, é... Tá complicado no momento. A 16,60 na Amazon foi pra 2 mil. Saiu da promoção. Foda, né, cara? Ah, cara, de coração, compra essa placa. Compra, Bruno. Paga esse boleto aí agora, cara. Compra esse negócio. E antes você fica sem nada, cara. Porque... Também a 16,60 comum também. Ela é boa. Ela é uma placa boa. Você vai se dar bem. Você vai gostar. Vai ver. Coisa boa, cara. Consegui pegar a 16,60 Super com 3 fãs da Asus. Vou combar ela com uma B350. Você acha que o 3,100 fica a quantos graus em cooler stock? Não vou fazer over. Minha fonte é uma Koga 600 watts. Cara, show demais. Não. O 3,100 é um CPU frio. Ele com cooler box vai ficar em 65, 70 graus. No máximo 75. Você não precisa nem comprar outro cooler, não. Esse CPU aqui não esquenta, não. Tá de boa. E Deus te abençoe. E Deus te ilumine. Você pegou uma excelente placa. Fico muito feliz por você. Muitos não conseguiram. Tá vendo, gente? Tem gente que consegue. Eu acho assim, cara. Quando chega a sua hora, é, cara. Na hora certa, Deus faz um milagre e você consegue. Você tem que ter fé e crer. Beleza, irmão? Fica frustrado você que não conseguiu comprar, não. Porque Deus sabe de todas as coisas. A sua hora vai chegar. A do nosso amigo ali chegou. Ele conseguiu comprar a placa, né? Graças a Deus. Você que não comprou, tá frustradão aí. Calma. Porque tudo tem a sua hora, né, meu irmão? Guiga, já garantiu 10400F por 1100. E agora, tô na dúvida. Se boleta o 5600, se boleta o 5600, 5600 XT Phantom por 1630, o ASUS por 1660 por 1457. O que você iria de que? Com cerveja que eu vou tomar uma daqui a pouco, né, cara? Tem que tomar uma, né, cara? Hoje é sexta-feira. É o dia da cerveja. A voz do homem até muda. Pra você ver que... O cara lembra da lorinha gelada. A voz do homem é igual homem de esperto. Você vê? Ah, papai. Me ajuda. Deixa eu ver. Ele pegou um 10400F por 1100 e agora tá na dúvida. Dentre as 5600 Phantom por 1630 é 1660 por 1457. Compra a Phantom. Pode pagar a Phantom por 1630. Pode... Vai fundo, Ricardo. É uma placa muito superior a 1660, cara. Essa 5600 XT, cara, ela é top demais. Ela é muito pica. Você vai ficar satisfeito. Pode pegar a 5600 e a diferença, cara... Tá o quê? 140 reais, né? É isso mesmo? Eu tô meio bugado já na minha cabeça. Não, acho que é 180 reais, né? 180 reais a diferença. Que é isso, velho? Vale a pena. Com certeza. Tamo junto. Deixa eu ver aqui os caras que tão... Peraí. Tá. Capo Costa. Valeu, cara, pelo cincão. Deus abençoe. RTX 2080 Super Galax. A 10500 reais na Amazon. Pegou 10700 pela sua ajuda. Obrigado. RTX 2080 Super Galax está por 5 mil na Amazon. Eu peguei uma 10700 pela sua ajuda. Obrigado, obrigado. Tamo junto. Você tá falando uma dica pra gente ou você quer comprar a placa? Agora eu fiquei meio na doida. Se você quiser comprar a RTX 2080 Super da Galax por 5 mil reais, eu acho que não vale muito a pena, não, cara. Por que que não vale muito a pena? Você já tá tendo 3070 por 5 mil reais. Eu divulguei uma aí ontem aí, por 4 mil e 400 da Zotac. Tudo bem que é a Zotac. Só pra vocês entenderem, tá chegando o 3070 na faixa de 5 mil. Daqui a pouco na faixa de 4 mil e a 3070, ela bate de frente com a 2080 Ti, que é superior a 2080 Super. Então, essas placas high-end, cara, não tão fazendo muito sentido pelos novos lançamentos. Quer ver, cara? Vão aqui, ó. Vão pegar a RTX 3070. Olha como é que o bagulho tá doido hoje, olha só. Você tem essa aqui, ó. É, quer ver? 3070. Essa aqui da Game Watch tá caríssima, 6 mil reais. Vão ver aqui. Da Americanas, tem uma aqui da PCS por 6 mil. Mas tinha por 5 mil reais, eu divulguei por 4 mil e 400 reais. É porque deve ter acabado, né? Porque todo mundo comprou também o negócio. Mas tá tendo por 5 mil aqui, ó. Isso aqui é um site que a gente não tem muita segurança, né? Com todo respeito ao trabalho da pessoa. É, não tá tendo hoje. Mas saiba que antes dessa Black Friday, ele tava tendo 3070 por 5 mil. Até mesmo. Olha que loucura. Vamos ver se o tiozão tem. O tiozão, quer ver? Olha só, pra você ver o delírio. Quer ver? Olha só, cara. Tá vendo? O tiozão salvando a gente aí, ó. Tá vendo, cara? RT-X 3070 grafite PCS por 4 mil e 900. O tiozão. É a vista, né? A prazo vai pra 6 mil. Entendeu? É foda, né, cara? Esses valores aqui. Mas aqui, ó. A da Colfer 5200. Essa aqui é a TUF da ASUS 3070 com overclock 5400. Essa aqui é a melhor dessas três, com certeza. Top demais, tá vendo? Aí, cara. Eu acho assim. 2080 Super tá muito caro por esse preço, cara. Não vale a pena, não. Se você puder dar uma segurada, segura. Valeu? Tamo junto. E fico feliz por você ter conseguido pegar o 10700. Você não vai se arrepender, não. CPU pra 4, 5 anos. O bichão é bom, cara. Bom. Alexandro Neias, 10 reais. Deus abençoe e multiplica, cara. 10 vezes mais. Tamo junto, irmão. Deus abençoa mesmo, de coração. Melhor placa-mãe para rodar o 10700. Mais uma 3070. Seria uma TUF Games E490 Plus, visando desempenho, custo-benefício. Não. Esse 10700 que você pegou... Espere só um minutinho, pessoal. Segura aí, cara. Pera aí. Pera aí. Voltei, pessoal. Tive que tomar uma água ali. Não é cerveja, não. Ainda não comecei a beber, irmão. Tive que tomar uma água ali porque a boca secou. Valeu, cara. Tamo junto. Bom, Alexandro. No caso, esse 10700 seu aqui, ele é aquele que você comprou na Amazon. Deve ser. Não é aquele K, não. Aquele sem o K, né? Ele não faz overclock. Só o CPUs da Intel com o final K que vão fazer overclock. No caso, ele é bloqueado por overclock. Z490 é uma placa para quem vai fazer overclock. Uma placa caríssima. Então, vou te indicar o que eu acabei de indicar para vários inscritos. O melhor custo-benefício para você tirar o máximo de desempenho do 10700 com a 3070 é essa placa aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Essa placa aqui. E aproveita que está barato e está acabando. Ela é ATX, observa. Não é micro ATX. Ela é ATX. Ou seja, ela é aquela placa retangular, grandona. Ela tem dissipador no VRM. Então, não vai estressar a sua placa. Seu 10700 vai estar ali. Tendo uma boa carga energética para ele. O VRM vai estar fresquinho para o 10700. Quatro slots de memória RAM. Dissipador robusto no chipset. Aqui, ó. NVMe 2. NVMe 1. Você vai ter 2 NVMe para você pôr nessa placa. Está vendo? E o PC Express aqui da placa de vídeo blindado. Ou seja, o PC Express blindado é o que você tem que se preocupar com uma placa pesada. No caso da 3070 Triple Fan, que é esse modelo grandão. O PC Express tem que ser blindado para ter uma longevidade. Para ter aí uma reforçada no projeto da placa. Então, essa placa aqui das ROC. Ela é perfeita para o seu caso. 664 a vista. Ainda vai ter o cupom PLACA 5. Aí, da Kabum. Quer ver? Olha. Vamos ver aqui no Discord, cara. Cupom. O cupom da Kabum. O pessoal colocou aqui para a gente. Aqui. Vamos caçar aqui. O pessoal é fora. Aqui, ó. RIVAI. Tamo junto, cara. Valeu. Por ação mesmo. Placa mãe. Placa M5. Tá vendo? Você vai ganhar 5% de desconto aqui. Vai cair mais uns 30 e poucos reais. Essa placa vai sair por uns 630 reais aproximadamente. Ou então, se você for parcelar no cartão. Você vai ganhar uns 30 também. O 5% vai sair aí. 740, 750. Tá vendo? Isso aqui é curso benefício. Vai te dar a melhor estrutura para o seu 10,700. E você vai conseguir rodar de boa. Sem gastar muito dinheiro. Porque isso aqui, fi. É o olho da cara. Como o seu CPU não faz nem overclock. Não faz sentido. Beleza? Tamo junto. Vamos ver aqui. Respondeu o pessoal que eu demorei pacas. Não teve outro. 5600 XT por 1,800. Fora a pena, Guilherme? Sim. Não é um preço muito ruim, não. Pegar a Oros Elite por 949 na Tera. Super recomendo. Placa top demais. Estou com 3,600 X rodando numa A320 NH. Pro chorando. Dá umas travadas violentas. Valeu, cara. Tamo junto. Paguei a 20,60 da MSI. Valeu, Vasconcelos. Tamo junto, cara. É um excelente escolho. Saúde, Guilherme. Toma um é nóis. É isso aí. Valeu, cara. Nessis sinta super na promoção. Ainda não, cara. Só promoção fake da Kabum. Poucos conseguem pegar. P.S. é gelada. Os caras zoam. É, não é fácil, não, cara. Estou vendo que estou comendo um moço que tem um superchat. Não, não. Bom, beleza. Bom, Guilherme. Consegui a placa-mãe Asus TUF B450 Pro Game por R$730,00. Pila Vale. Com certeza. Eu acho um preço bom. B450 TUF por R$730,00. Não está ruim, não. Não é um preço maravilhoso. Porque as duas semanas atrás estava mais barato. Estava por R$700,00. R$670,00, né? R$700,00 com frete. Mas não é um preço ruim também, não. Porque a TUF é uma das melhores placas que tem em B450. Vai fundo, Xavier. Tamo junto. Vale a pena pegar R$300,00, R$400,00 no AliExpress. Custando praticamente o mesmo preço do R$2,00, no Brasil. Com certeza. Com certeza. A diferença do R$3,00 e R$400,00 para o R$2,00, R$200,00 é altíssima, cara. Vale muito a pena, viu, Ellen? E tem uma outra coisa. Você não vai ser taxado. Porque o valor do R$3,00 e R$400,00 não dá taxação, não. Vai fundo, tá? Bolotou. O cara já estava trocando as bolas. Boloteia R$5,00 e R$500,00 por R$1,460,00. É R$5,00 por R$1,800,00. Qual eu pago agora? R$5,00, R$5,00, R$600,00. A diferença aqui, cara, é R$300,00. Se você puder pagar R$5,00, R$600,00, R$6,00, 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 R$6,00. Não pula para 20 segundos. Se você clicar durante os 20 segundos, não ganha desconto. É foda. Não pica, né? Ninguém está conseguindo. Pouca gente conseguiu. Nem eu consegui, cara. Foda. R$6,00, R$670,00, R$4,00관, R$6,00k. Para plus. Não a pro. Ah, tá. O kelaf. Valeu, cara. Eu estou meio boiando aqui. A pro é mais cara. Realmente, cara. Está num preço bom. A B450 Proيف da ASUS. Uma diferençazinha. Pouca de uma versão para outra. Mas eu sei que a pro é pro, né? A pro é top demais. Valeu. Desculpa aí pela gaife, gente. Giga, tenho 4 mil. Quero montar um PC. O que você me indica? Assiste os meus vídeos de manhã. Ou você vir no canal aqui, gente. Vocês que, de vez em quando, vem aqui no canal aqui no YouTube. Você clica nesse cara feio aqui. Você me indica Giga. Esse cara feio sou eu, mas eu me amo. Eu me acho bonito. Eu só sou zoador. Você vem aqui em Vídeos aqui. E você vai ter aqui os meus vídeos. E de manhã eu divulguei aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó. Tá vendo? Que tinha um PCzão aqui, ó. 10 e 400. E 5, 10 e 400. Mais uma 5500 XT por 3, 600. Vai nisso. Excelente custo-benefício, tá vendo? Fica a dica aí. Eu vi o José Vitor. Toma junto, cara. Quase não teve promoção da 5700 XT, né? Verdade. Cara, mas assim. Vocês que estão aí meio frustrados. Eu sei o que é isso. Seguindo os gastos esse ano, eu peguei um X79, 26, 20, com 8, 1,5 milhão, 350 pilha, sem taxa. Valeu, Guilherme. Tamo junto, cara. Sucesso. Mais sucesso no canal ainda, né, cara. Merecido demais. Valeu, Guilherme. Xará meu. Tamo junto, cara. Ó o Julio aí, ó. De novo. O Pum Alonzoca também funciona na Phantom Game. Tipo, 40 reais de desconto. Valeu, Julio, pela informação. Tamo junto, meu irmão. Isso é top demais, cara. Iga, tô com a GTX 1650 de 4GB e 5500 XT. Vale a pena investir num monitor 144 reais pro Warzone? Sim, porque mais cedo ou mais tarde, você que é um cara que eu tô observando que gosta de games competitivos, você vai querer um monitor melhor. Mas a 1650 não vai te entregar 144 frames. Mas você já vai ter um monitor melhor. Então você já vai ganhar do mesmo jeito. Mesmo não te entregando 144, o que você conseguir acima dos 60 Hz, você já vai ter uma precisão na tela melhor. Então acho que vale a pena sim, viu? Viu, cara? Tamo junto. Ó, o Victor fortaleceu com 2 reais aí. Tamo junto, cara. Valeu. RTX 2060 ou 5600? Meu processador é um 3500 X. Ó, é fácil? Pra mim é fácil responder. RTX 2060. Eu vou explicar o porquê. RTX 2060, você vai ter todas as tecnologias inovadoras da NVIDIA. Você vai ter o Ray Tracing, que tá fazendo sentido agora. Não fazia antigamente, mas, por exemplo, o Watch Dogs Legion faz uma diferença de realismo absurdo do Ray Tracing ativado. Os novos lançamentos devem vir com o Ray Tracing agora de 2021 pra frente. Você tem o DLSS que funciona em muitos jogos. O DLSS é o Super Sampling. que ele faz uma... É uma pisqueira inteligente com inteligência artificial. Ele duplica os pixels e não estica apenas, ele duplica. Então, você não tem pica de qualidade gráfica. Ao contrário, você tem uma melhora de qualidade gráfica. Então, o DLSS faz milagre. O DLSS faz a 2060 rodar qualquer game em 1440p60, praticamente todos. O único jogo que tá dando ruim em 1440p60 quase com o DLSS é o Watch Dogs. Mas, eu até acredito que, com algumas otimizações, vai rodar 60 quadros. Mas, assim... Fora o DLSS, você tem aí o NVENC, que pra live streamer é melhor do que a 5600p60. E você vai ter o Broadcast, pra quem é streamer e youtuber faz muita diferença. Então, assim... Mesmo se você não for um youtuber, nem um streamer, só de você ter um DLSS e o Ray Tracing já vale a pena vir em 60. Essa é a minha opinião. A diferença de preço entre essas duas placas, geralmente, não é grande. E eu iria de 2060p60, com certeza, galera. Tô me junto. Tem mais alguém que mandou o Super Chat? Não. Beleza. Senão, eu tô me junto aqui. Será que compensa 1.400 reais uma GTX e 1.070? Não. Não. Uma placa velha, antiga. Olha, 1.070, você pega uma 1660 Super, que eu acho que até é superior. Uma 1660 Super, eu acho que tem um nível ali próximo da 1.070 Ti. Fica a recomendação, tá? Pra você ir... Placa velha, cara, é uma pica, cara. Placa velha não tem jeito, não, cara. Existe desse negócio que é um estranho, assim, que não dá muito, não. Salve, meu irmão. Eu tenho uma memória Vulcan e não acho pra comprar. Você recomenda eu pegar alguma na Black e colocar junto com ela? Ou vender a minha e comprar um par? Não, cara. Faz o seguinte, Felipe. Tem escrito meu aqui que já tá sofrendo com memória aí. Memória que tá dando incompatibilidade, porque memória é uma coisa chata. Tem a questão dos microprocessadores da memória, que são os chips, né? Se é Micro, se é Samsung. É pica, né, cara? Tem a latência, tem os times. Então, assim, experiência própria, cara. Pra você não passar raiva nenhuma. Compra duas memórias idênticas, um dual aí. Depois você anuncia a sua memória no mercado livre num preço justo. Vende, acabou, cara. Você vai recuperar o preço. Você vai ter duas memórias idênticas, que é o ideal pro dual Xenon. Fica a recomendação, meu irmão. Tamo junto. 9400F e o 5700 XT na Pichal por R$ 5.000. Tá compensando? Coletei ele, mas eu ainda estou de olho. Pôs no meu primeiro PC. Caramba, velho. Seu primeiro PC, Igor. Tamo junto. Cê tá que tá, cara. 9400 com o 5700 XT. Vale, cara. Vale a pena. Vale a pena, né? É um negócio pica demais. Agora, vamos ver o 10400. Se a gente acha alguma coisa boa aqui pra você. 10400. 1.5600 XT. Eu acho que não tem esse CPU aqui, mano. Tem não. Tô viajando, cara. Acho que é o 9400 mesmo. É esse aqui que cê boletou. Não, esse aqui é que é a 5600 XT. Cê boletou com a 5700, né? O que cê falou? Foi aqui. Esse computador. Vale a pena, cara. Computadorzão. Tá aí. Eu acho que vale a pena. 5.000. Cê viu o bichão. Já tá quase 6.000. 5.750. 5.750. Vale a pena. Com certeza. Vamos ver aqui. Salve, salve, amiga. Salve, negate. Negash. Não sei, cara. Tô me ouvindo. Emerson tá puto pra cabão. Tô mentando com o processo pra bloquear as extensões que mostram por esses antigos para quem não pode. Foda, né, cara? Tá certo, cara. A gente tem que lutar pelos nossos direitos. Essas lojas aí fazem sacanagem que a gente rentra. Vai ser que esse país aqui é uma brincadeira, né, cara? É uma putaria isso aqui, né, cara? A gente se ferra aqui. Não é fácil, né? Qual monitor você recomendaria? Um de 60... Ah, cara. Qual monitor recomendaria de 60 a 75 Hz? Mais barato. Viu, cozinho. Mais barato que você conseguir. Sim. Depende do seu orçamento. Então, isso tudo é relativo. Mas um Samsung, por exemplo, de 75 Hz, parecia uma Black aí com 600 e poucos reais que eu divulguei no vídeo passado aí. ele tava bom pra você. Um monitor legal. Eu mesmo tenho esse Samsung. É... Bom... Comprei uma placa de vídeo Asus ROG Strix FTX 2070 Super e 4 mil reais em 12 vezes. Na situação que estamos, eu paguei bem? Ah, cara. Williams, mais ou menos, cara. Muito caro. Porque a gente já tá vendo 3070 por mais ou menos chegando nesse preço. Mas tá bom, cara. Se você pagou, pelo menos você vai ter uma placa por muito tempo, né? Porque esse modelo Rock Strix sempre foi mais caro mesmo. É o melhor modelo que tem. O mais parrudo. O que você acha que a Cosser VS 482 aguenta uma RTX 1060 Super? Aguentar, aguenta, Vinícius. Mas no limite, não é o que a gente recomenda, não. Mas aguentava, aguentava. Se eu fosse você, depois de um tempo eu trocava essa fonte, cara. Eu vendia essa fonte depois, pegava uma melhor, entendeu? Porque se trabalhar com fonte no limite é uma foda. Você acha que a placa de vidro Safari Pulse RX 580 volta pra promoção ainda? Sim, cara. Eu acho que tem o Natal ainda aí. Depois do Natal, você quer saber de uma coisa? Vocês todos, cara, com muito amor e carinho, vai ter as férias, vai ter o Carnaval. Essas lojas vão ficar apertadas porque isso aconteceu ano passado. Elas vão fazer promoção. Então, o Giga vai... Tá cheio de promoção o nosso canalzinho aí, cara. Eu me escuro ano. Vai bombar. Vocês vão ver. Entendeu? Porque essas lojas vendem pra caralho agora no final do ano. Chega no início do ano e vai ser com apertadas porque para de vender. É a nossa chance de a gente se dar bem, né? Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por criar essa comunidade. Consegui comprar Steel Legend com desconto cashback e saindo por 647. Peguei lá o Lino Sports. Deus te abençoe. Valeu, Thiago. Tamo junto. Cara, eu ia publicar essa promoção, só que na hora eu tava atendendo um cliente. Não tinha como eu interromper o atendimento com a pessoa. E quando eu fui fazer a promoção, eu já tava editando o vídeo, saiu, acabou. Acabou a promoção. Aí eu meio que brochei, cara. Não deu pra eu divulgar, não. Mas eu também comprei a Steel Legend. Eu comprei. Comprei. E eu fiquei feliz que o pessoal colocou no Discord lá, cara. Tá vendo a importância do Discord? Porque o Giga trabalho. O Giga tem mulher. O Giga tem filho. O Giga dirige. O Giga tem comer. O Giga tem que tomar uma de vez em quando. O Giga tem que trabalhar. Então, assim, cara. É muita coisa pra uma pessoa só. Eu sou uma pessoa simples que me esforça pra ganhar a minha vida. Eu sou um trabalhador como cada um de vocês. Então, assim, a ideia do nosso canal eu não sou nada sem vocês. Vocês são a alma do canal. Entendeu? Eu sou apenas um cara que tem um pouquinho de conhecimento. Não tenho muito conhecimento. Compartilho o que eu sei com vocês. E a gente tenta se autoajudar. Essa é a ideia do meu canal. Uma mão lava a outra. O cara conseguir se dar bem. Por isso que o discórdia é fundamental. Beleza? Fico feliz por você, Thiago. Tamo junto, cara. Top demais, irmão. Valeu mesmo. É isso aí. Já são quase 10 horas. Agora, minha mulher de bilisca aqui batulou que é de confiança. Cara, tem um inscrito que comprou e falou que acho que recebeu. Não teve problema não. Que gabinete você me recomenda? Renan, eu comprei esse aqui. Eu acho que ele vai ser uma boa, cara. Esse aqui. Ele tá aí na Shopping Info, tá? Com o gabinete gamer Neologic Phantom. Joguei no vídeo com 3 cúlias RGB por 300 reais. Que vai ser agressivo. 3 fãs RGB aqui fontais grandonas. Olha só pra você ver. Top, né, cara? Olha, o Guiga comprou. Agora esperar e ver como é que é o bichão mesmo de verdade. Bichão parece ser bom. Não precisa ver. E a Shopping Info não caga no pau. O Guiga tá aí, né? Vocês estão, né? Por favor, acho que vai dar certo. Vai dar bom. Os inscritos que compraram lá se deram bem. Essa é a Black da Kabum. É furada. Mostra o tempo pra entrar em oferta e zero tempo e soma a promoção. É, cara. Isso aqui pra mim, cara, significa enganar o consumidor. Dá uma raiva danada, né? A vontade de rolar aquele processinho, né, cara? Porque, assim, é frustrante, né, cara? Muito difícil. Fonte PCX Spark 400 watts, 75 mais eficiência para ser ativo. Ganhei essa fonte no começo do ano. Você acha que é uma fonte boa ou ruim? É uma fonte bomba? Cara, eu não sei. Vou ser sincero. Eu nunca vi um teste de fonte da PCS no Teclab. Procura no Teclab teste da fonte PCS. É melhor porque eu não vou responder uma coisa que eu não tenho certeza com vocês, entendeu? Então, foi mal aí, mas estamos juntos. Manda salve pros amigos aí. Bate com reta. Como é que é que o canal chama? Bate uma reta? Que isso, cara. Bate ruim e o reta. Salve pra vocês aí, cara. Valeu. Vamos ver aqui. Tem um superchat nosso aqui. O Márcio Fonseca mandou o cincão. Valeu, cara. Tamo junto. Obrigado mesmo pela força pelo canal. Tamo junto mesmo. Satisfação. Diga, você conseguiu pegar a 1660 Super? Tava na torcida aqui, mas não consegui ver a live até o fim. Ah, tá. Diga, você conseguiu pegar a 1660 Super? Tava na torcida aqui, mas não consegui ver a live até o fim. Consegui a 2070 Super na Cabo, na correria total. Que coisa boa, Márcio. Fico feliz por você, meu irmão. Eu consegui pegar, cara, mas aquela do Mercado Livre, de apenas uma fã, por 1600 reais no boleto. E ainda consegui ganhar um desconto ainda, né? Porque teve a Black lá no mercado, ela saiu até mais barata pra mim. Ela saiu, na verdade, por 1450 no boleto, a minha 1660 Super. trocar a estrutura dela é bem simples, né? Bem de entrada. Mas é pro meu filho e o gabinete dele é muito bom. Comprei um gabinete com um moleque, bomba caramba, vai ficar feliz. Eu acho que vai dar bom. Mas dependendo da temperatura, eu até revendo e troco, mas eu acho que vai dar bom. Tem escrito falando que é a Phoenix. É uma placa boa, não é uma placa ruim, não. Ela fica ali numa boa refrigeração, 75 graus. Até que ela não caga no pau, não. Vamos ver, cara. Mas eu tô feliz também, cara. Eu fico satisfeito que você conseguiu vencer. Tamo junto, irmão. Deus abençoe, viu? Valeu mesmo que Deus multiplica. Pessoal, é o seguinte, cara. Agora, eu vou ter que sair, né? A gente vai ter que parar a live. É uma satisfação estar com vocês aqui. Pelo menos uma vez por semana eu vou tentar fazer essa live ou duas vezes por semana. A gente vai tentar se organizar aí pra ter esse contato, né? Com vocês, tirar dúvidas, esse bate-papo. Meu webcam tá chegando. Vocês vão ver minha cara feia em breve aí. Eu... creio em Deus pra não assustar muito vocês. Mas agora o Guigão tem a minha esposa pra dar aquela assistência, né, Fico? E se não, se eu não der assistência você já viu, né? Eu abro concorrência, né? Quem não dá assistência abre concorrência e o Guigão não pode abrir concorrência. Rafael Tavares mandou umas cincão e Deus abençoe e multiplica, cara. Tamo junto. Quanto tempo você... Quanto tempo você... Quanto tempo você que uma 20,60 ainda dura pra Full HD? Comprei uma da Galaxy com o 3,700X. Terei que trocar placa de vídeo cedo? Não, não, ô Tavares. Essa RTX 20,60 que você comprou aí casada com o 3,700X vai durar uns 3 pra 4 anos, cara. Dura pra caralho. Full HD? Nossa, cara. Essa placa roda aí tranquilo, cara. Em 1440p. Então, assim, pra ela começar a chorar no Full HD daqui uns 3 anos. Pra ela ficar muito ruim daqui uns 4 anos. Casada com o 3,700X, Acho que você fez uma excelente escolha, cara. Deus abençoe e multiplica o cincão, beleza? Ó, Moisés mandou mais cincão. Vocês não conseguem vão embora, não, né, cara? É, Moisés mandou mais cincão e Deus abençoe, cara. Desculpa, brincadeira. Deus abençoe, multiplica de coração mesmo. Essas configurações para streamer iniciantes são boas. 3 e 400 mais uma ASUS B450 game mais uma fonte 550 da Corsair duas memórias 3 e 200 uma SSD de 240 GB para streamer. Não é muito boa, não, Moisés. Aumento de desapontar. Dá pra você streamar o jogo bem leve. Mesmo assim, 720p. Porque a APU, cara, com gráfica integrada é foda, né? É muito limitado. Mesmo 3 e 400. Mas assim, se você jogar LOL, Dota, até CS dá pra streamar. Entendeu? Esses jogos assim, mais leves, mais antigos, dá pra você fazer um streamzinho tranquilo, sem ter dor de cabeça, entendeu? Agora, assim que der, Moisés, assim que você recolher o instrumento, compra uma placa de vídeo. Aí sim vai dar pra você fazer um streamer legal, né? Porque o 3 e 400 G pra streamer com placa de vídeo, ele até que aguenta, cara, até que fica legal, não fica ruim, não. Não pode ser streamer competitivo, né? Se for streamer casual, dá. Streamer competitivo, você tem que ter um CPU mais forte, né? Ele é proporcional, né, cara? Vou responder o Eric aqui, essa pergunta é interessante. Se o 3 e 500 X com uma 5 e 500 dá pra fazer live de jogos pesados de boa, acho que sim, cara. 3 e 500 X é um CPU muito parruto, e a 5 e 500 XT é uma placa boa, acho que dá pra fazer sim live de jogos pesados, só que, porém, não sei se tudo rodando a 60 quadros, tem essa dúvida, então, isso é só testando na prática pra gente ter certeza. Então é isso aí, pessoal. Agradeço de coração mesmo a cada um de vocês, de coração mesmo. O meu objetivo aqui não foi enganar ninguém, foi ajudar a cada um de vocês. Eu me esforcei tudo que estava ao meu alcance pra fazer isso. Infelizmente, eu sei que a grande maioria não conseguiu se dar bem, não conseguiu pegar a sua placa. Fico triste e chateado com isso também, mas aqui, eu vou relembrar vocês do seguinte. Em setembro, outubro, a gente teve boas promoções. Eu até falava assim, se está tendo essas promoções, se nada mudar, se o mundo não piorar, se a coisa não piorar, pode ser que os preços até caem. Só que aí, a gente teve a eleição dos Estados Unidos e a gente teve também a segunda onda do coronavírus, essa bosta que estranha. Então, o que acontece? A coisa piorou. Então, o dólar disparou. Essas empresas dispararam os preços de sacanagem. A verdade é essa. Estou puto com essas empresas. A minha revolta é junto com as suas, porque eu sofro junto com vocês, porque também eu sou consumidor. Eu amo cada um de vocês e eu torço para vocês se dar bem no objetivo que vocês vençam na vida. Estou aqui para isso, para ajudar vocês a vencerem. Então, eu fico chateado com essas coisas. É complicado, mas eu acho que Deus vai fazer porque não, eu tenho muita fé em Deus. Mas assim, cara, eu tenho um raciocínio lógico, não se frustre, porque promoção vai e promoção vem. Quem não conseguiu pegar, ora a Deus, creia, que no tempo certo você vai pegar a sua peça. Ah, vai demorar. Isso já até errava. Não vai demorar. Na hora de Deus, a hora de Deus pode ser amanhã. Então, fique ligeiro, fique no canal do Giga, no Discord, principalmente no Discord, porque lá onde tem as primeiras promoções, que na hora certa você vai conseguir pegar a sua placa. Tenho fé nisso, porque tudo na minha vida eu coloquei Deus na frente e consegui vencer. tem que ser assim, assim que a gente vence, assim que Deus age. Então, o Natal vem aí, vem promoção de Natal, depois do Natal você não deve pegar o Natal. Tem as férias, e nas férias? Porque ele não pegou na Black Friday. Ele não pegou no Natal, das férias você não passa no canal do Giga, porque a gente vai derrubar as promoções, chega nas férias, o bicho vai estar pegando, as lojas vão estar fazendo promoção a roupa. Beleza, meu parceiro? Então, eu fico recado para vocês aí que estão se sentindo chateados por não terem conseguido pegar o seu produto. Às vezes, Deus está preparando uma placa melhor para você, um pouquinho mais para frente, eu só tenho um pouquinho mais de paciência e a coisa vai. Leo Soares mandou assim, então, valeu cara, tamo junto, Deus abençoe, multiplique, cringiosamente. Estou com um orçamento de R$ 6,4 para um PC. Em um minuto, o que você me indica? Tem como ir no Discord e me ajudar? Vou lá, cara, vou lá, de coração, eu vou terminar a live aqui, você me chama lá, você tem meu Discord, não tem? Qualquer coisa, acho que você tem meu Discord, qualquer coisa eu te adiciono, é Leo Soares, FF, eu vou te adicionar já, cadê? Minha vida termina até ali. Minha vida termina, ela não morre nenhuma, tá vendo? Me manda uma mensagem aqui, cara, que eu vou, eu vou te atender agora, rápido, tá? Porque eu tenho poucos minutos, beleza? Mas aí nós vamos pensar uma configuração legal para você. É isso aí, cara, eu vou fazer uma oração, valeu Leo, vou fazer uma oração agora para me despedir de vocês, eu creio que Deus vai nos dar o melhor, como Ele sempre deu, sim. Beleza? Peguei um 3,100, 6,80, valeu pelo preço, foi um preço ok, pelo menos, sim, eu sou mais ou menos, é isso aí. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, meu Pai, eu coloco a vida, Senhor dos meus instintos, nos Tuas mãos, assim como a minha vida. Eu quero te agradecer por mais um dia de vida, por estarmos vivos, pelo Senhor estar no controle, na direção das nossas vidas, eu quero te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha confortar o coração de cada um dos nossos inscritos, que possa confortar o coração daqueles que não conseguiram pegar o seu produto, que estão se sentindo chateados, que o Senhor possa reconfortá-los e dá-los a certeza que no tempo do Senhor eles vão vencer, porque preço vai, preço vem, tempo vai, tempo passa, mas o Senhor é conosco hoje e sempre, tudo acontece no seu tempo, que o Senhor possa nos iluminar, nos abençoar, que o Senhor possa nos dar vitória hoje e sempre, que o Senhor possa nos abençoar, a todos aqueles que conseguiram as suas conquistas, que o Senhor venha encher de alegria e amor, que o Senhor venha, porque eu vou guardar todos os meus inscritos, conduzir todos eles na presença do Senhor, que o Senhor venha nos livrar desse vírus, toda a calamidade desse mundo, de toda a violência, de tudo que não presta, que o Senhor venha nos livrar de todo o mal, em nome de Jesus, amém. Beleza, pessoal? Tamo junto, cara, Jesus ama cada um de vocês, eu também os amo, estão aqui no coração de liga, e até a próxima live. Amanhã, não sei se vai dar para fazer, mas eu vou tentar fazer uma live amanhã na correria com vocês, seis horas, não o horário, seis horas. Se não der amanhã, no domingo, vocês não me escapam, no domingo, eu devo fazer uma live aí de noite, lá para as vinte horas, vinte e uma horas, deve rolar uma live no domingo, beleza? E aí eu vou ver se eu mantenho isso, minhas duas lives por semana, no meio da semana, e no final de semana, eu divulgo no Discord, no YouTube, e a gente vai tocando barco, beleza? Tamo junto, cara, valeu, Deus abençoe cada um de vocês. Até aqui, eu tô, valeu.